Música Boa noite, meu nome é Ismael, mais conhecido como Portioli aqui na BlueSoft. Eu sou desenvolvedor aqui na BlueSoft e eu vou falar um pouco sobre o Javers. O Javers é um framework de auditoria que veio com o intuito de substituir o Hibernate Chambers. Para quem não conhece o Hibernate Chambers, é uma das implementações que você tem no Hibernate para fazer auditoria. A grande vantagem dele é que ele trabalha com a parte de documentos. Então, olhando aqui na documentação. Você pode adicionar a dependência dele no Maven. Ele já tem alguns módulos para você trabalhar com alguns bancos de dados. Ele aceita trabalhar tanto com bancos relacionais quanto não relacionais. E para isso você tem uma dependência do Mongo, que dá para você utilizar para salvar o documento direto. O mais interessante é salvar ele em um banco orientado a documentos porque ele costuma salvar... Aqui tem um exemplo de auditoria. Porque ele costuma salvar o JSON dentro do banco. Então, a partir do momento que você faz uma auditoria, ele calcula os hashes e... E ele compara o que foi alterado dentro do seu objeto e salva somente as alterações. E aí ele cria meio que um Diff e salva o valor que tinha antes, o valor que tinha depois. Coloca tudo isso aí numa árvore. E depois você consegue utilizar isso aí para fazer consultas. Agora... Deixa eu ver se eu consigo exibir algum exemplo. Aqui é o exemplo de um commit básico que tem nele. E aí você pode mandar... Você comita o objeto. A partir do momento que você comita ele, ele cria um estado inicial dele. Colocando todas as propriedades que tem dentro dele. E aí depois você consegue procurar os snapshots que ele cria do seu objeto. De acordo com o ID dele. Ele só pode trabalhar com... A chave composta também. Então isso daí dá uma facilitada na hora de você montar a auditoria. E... Voltando para a parte de comparar com o Envers. Você tem um ganho de velocidade porque você consegue colocar isso daí num banco não relacional. Então você pode salvar isso daí... Bem mais rápido e você consegue trabalhar com as diferenças sem ter que... Salvar muitos registros no banco porque ele salva um árvore do seu objeto. A gente já está começando a utilizar em alguns lugares aqui na Bluesoft. As configurações dele das entidades são simples. Você praticamente não vai ter que mudar nada se você já estiver usando JPA. Ele também aceita o Morphia, que é o do... Um específico para o Mongo. E aí você pode ou mandar registrar direto qual a classe que você quer fazer ou você pode colocar os packages. Dependendo, ele já pega direto o que você tem de entidade no sistema. Você também consegue registrar alguns comparators para dizer para ele qual que é a estratégia que ele vai utilizar para poder fazer a diferença dos valores. Você pode especificar também. Aqui tem algumas annotations dele. Essa entity daqui, ele diz que é uma entidade do Javers. Você tem um value object, que é quando você tem uma subclasse dentro da sua entidade. Então ele consegue também fazer a auditoria disso daí. Você pode dar um diff ignore para poder ignorar quais são as propriedades que você não quer que sejam auditadas. Por padrão, ele audita todas. Esse daqui é bem importante, o shallow reference, que ele não exatamente faz a auditoria do seu objeto inteiro. Quando você tem um objeto e tem um relacionamento nele, o Javers percebe que aquele objeto é uma entidade e ele tenta criar uma primeira auditoria daquilo. Isso daí não é uma coisa muito interessante para um sistema legado. Então, provavelmente, se você já tem uma auditoria e quer começar a colocar isso daí, então você colocando esse shallow reference, ele vai salvar apenas o tipo da entidade e o ID dela no banco. E aí você vai conseguir manter a sua parte legada funcionando e a parte nova também, junto com o Javers. Eles já estão há um certo tempo desenvolvendo esse framework. Esse projeto tem cerca de quatro anos. A gente já fez algum, já fizemos contribuição com eles. A parte do GitHub deles, o cara que é dono do projeto, ele é bem gente boa, assim, ele entende algumas necessidades e tem várias coisas que eles querem adicionar no framework que quem puder entrar lá e contribuir com a comunidade, isso daí seria legal. Eles estão tentando implementar agora a parte de Dynamo para poder ter mais uma opção de banco orientado a documentos. E acho que é isso. Obrigado. Aplausos